O ministro Luiz Alberto Barroso do Supremo Tribunal Federal concedeu livramento condicional ao ex-deputado federal Romeu Ferreira Queiroz, condenado na ação penal 470 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a pena de seis anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 330 dias multa. O ministro reconheceu que foram preenchidos os requisitos que permitem a concessão de livramento condicional. Entre as condições estão o cumprimento de um terço da pena em caso de não reincidência em crime doloso, bons antecedentes, comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover seu próprio sustento por meio de trabalho honesto.